Sejam felizes, aproveitem as coisas mais simples da vida, a felicidade não está em grandes coisas, mas em momentos únicos, um abraço gostoso, um olhar carinhoso, um passeio de montagem. Esses momentos são únicos, vivam intensamente. O que vai manter vocês unidos não é o documento que nós vamos ensinar, mas é esse amor que vocês sentem pelo mundo.